Durante essa semana, professores e pedagogos das escolas municipais estão participando da semana pedagógica que vai até sexta-feira. A Pai de Umarama também está se organizando para receber os alunos especiais que retornam às aulas no dia 10. Essa semana está acontecendo o retorno dos nossos professores, iniciando a nossa programação de 2014 com a formação continuada para todos os professores e a equipe multiprofissional também. Então, no dia 3, 4 e 5, nós vamos estar trabalhando essa formação continuada, onde nós temos o material que já vem destinado para nós, a Secretaria da Educação, específico para trabalhar na nossa área de deficiência intelectual. A Pai funciona em dois períodos, manhã e tarde, atendendo aproximadamente 240 alunos com aulas diferenciadas e adaptadas de acordo com a necessidade de cada um. O conteúdo é transferido com muita dedicação por profissionais com capacidades específicas. Nós somos uma escola, nós trabalhamos com conteúdos pedagógicos, não existe um conteúdo específico para o deficiente intelectual, mas sim a nossa proposta pedagógica é adaptar o que tem na realidade do pedagógico para o nosso aluno que tem uma deficiência intelectual. Sempre com muito amor, com muita atenção, dedicação, porque é um trabalho mesmo de formiguinha, que muitas vezes a gente começa lá pequenininho e aos poucos o aluno vai se desenvolvendo. Então, vamos lá.